A maioria dos cientistas irá dizer-vos que os animais nunca aprenderão a ler. Isso é conversa de existentes. Regressamos agora à telemaratona anual de Malibu para a alfabetização dos animais com a vossa apresentadora, Barbie Roberts. Obrigada, chat, e obrigada a vós, espectadores desse lado, por se manterem connosco durante as primeiras 38 horas da telemaratona. Os nossos fabulosos telefonistas são a portes para receberem as vossas licitações. É de Williams, Wisconsin? Eu sou de Williams, Wisconsin! Olá! És tão gira como a tua voz? É que eu sou. Sim, sim, isso mesmo. Duas pizzas vegetarianas com tofu duplo e se mesmo tivesse um extra. Esta causa animal é da Chelsea. Porém, ela pediu-me para ajudar e não há nada que eu não faça pelas minhas irmãs. A maioria dos cientistas irá dizer-vos que os animais nunca aprenderão a ler. Isso é conversa de existentes. E agora um assunto sério. Existem imensos animais que... não sabem ler. Não admira que os animais não saibam ler. A Barbie está a adormecê-los ali. E então o cavalo respondeu, com preços destes, não me admira. Brian, temos de entrar nesta telemaratona. A seguir, temos o estilo rap da Mitch. Estão a gozar. De carro por Malibu a passear, com as amigas um vestido vou comprar. Na praia me irão ver e macrame fazer. Viver em Malibu é um prazer. No nosso próximo número, a Summer irá equilibrar 14 bolas de basquetebol. Agora é a nossa vez. Força, Ryan. Estão a brincar comigo? Estão a brincar comigo? Passa um dia só a olhar para mim. Oh, não! Estou. Estou. Estou? Estou. Ah, o próximo item a ser lidoado é um encontro com a Barbie. Barbie, recebi uma licitação tão grande que podemos nunca mais precisar de fazer uma telemaratona. Ah! Bem, e assim termina a nossa telemaratona, amigos. Lembrem-se de esterilizar os vossos animais. Ah, quero dizer, levá-los à biblioteca. C-A-R-S-O-N. Já está. Agora vou necessitar do seu número de cartão de crédito. Aham. Sim? 3, 4, 1, 9. Aham. Não, obrigado eu, Chelsea. Ah, quero dizer, menina. Música Vamos lá. Já está tudo right. Música 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 R, 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 R.